Moro, o que você acha que uma dica pra ter um relacionamento duradouro de tanto tempo o que você acha que é o principal? Qual é a principal dica? É. Tomar Rivotril? Tô brincando. Pra mim, né? Anotou aí, Igor? Isso a Mari não vê, né? Entendeu? Ou se você for te injure e fumar uma erva também fica lá? Tá bom. Fala aí, amor. Fala aí. Eu acho que o segredo do relacionamento tem vários, né? As pessoas constroem um manual de relacionamento. Eu não é minha área, eu não vou construir um manual de relacionamento. Mas eu acho que pra quem tá casado há tantos anos, eu acho que eu tenho propriedade pra falar isso. Tem três coisas que eu acho muito importante pra que um casal entenda. Primeiro, relacionamento é você ceder. Então você precisa entender que do outro lado existe uma pessoa dotada de qualidades e defeitos e essa pessoa tem a forma dela de pensar, agir e entender o mundo. E não necessariamente é igual a você. Então você também tem que ceder. E aí no momento que você cede, você permite que a outra pessoa também ceda e aí você tem os ajustes. É o primeiro ponto. Segundo, vocês não podem perder a conexão do casal. Se virar irmão, virar amigo, aí ferrou. Já não é mais casal. Então tem que manter a química, tem que manter um fogo, tem que manter uma chama, tem que manter uma paixão. Porque se você perder isso, e isso é fácil de perder, os problemas do dia a dia, filhos, entre outras coisas, é fácil você virar ali um casal de irmãos. E terceiro, que eu acho importantíssimo, ter um tempo pro casal. Um tempo que eles tenham intimidade, e não é só intimidade na parte sexual, intimidade de poder ter o papo deles, a conversa deles, às vezes até assistir uma TV juntos, ou até mesmo fazer um programa juntos, sair pra jantar, alguma coisa. Isso é muito comum. Eu e a Tati fazemos muito isso. Quem me acompanha no Instagram sabe. A gente tem dois filhos pequenos, o Tales tem nove, a Valentina tem oito meses. Mas mesmo assim, vira e mexe, a gente sai pra jantar. E pelo menos duas vezes por mês, a gente sai pra jantar só nós dois aí, curte e vive. Porque se você não tiver isso, aí você fala assim, Renato, mas tem que ter condições pra isso, né? Nem todo mundo tem condição financeira pra isso. Cara, não é o local. Tá aqui, ó. É, tá aí. Não é o local aonde você vai. Entendeu? Não é o local aonde você vai. Mas sim a oportunidade de você fazer algo junto. Entendeu? Pô, chega pra tua mãe e fala assim, Mãe, hoje fica aí com meus filhos aí, que eu vou ali comer uma esfirra com a minha mulher. Não é o que você vai comer. Ué, qual o problema? Dá uma volta na praça ali. Não, não era disso. Entendeu? Vou comer uma fatia de pizza, vou tomar um sorvete de casquinha no shopping. Eu vou ficar em casa mesmo, mas só eu e eu. Eu vou fazer uma pipoca em casa. Abrir um vinho. Entendeu? Eu acho que... É. Exatamente, bem isso mesmo. A Tati falou em vinho, né, Tati? Ô, né, dá uma... A Tati fala em vinho, se ela toma vinho, ela dorme. Não adianta nada. A Tati abriu um vinho, game over no dia. Não, mas daí... Você dorme. Abrir um vinho e dorme, Mouriciano. Não adianta. Se ela vai falar assim, vamos tomar um vinho, eu falo assim, vamos. Eu ia falar uma coisa muito importante. Eu ia falar um vinho e dorme. Por isso que...